Fala galera, aqui é o Rodrigo Bisto aqui para mostrar mais um Tantum Compact Line, 6 polegadas e 8, né? E com a área de bateria original, parafuso original de bateria, bucha, né? E essa peça aqui, ó, que segura os dois, né? Que é bom para a praticidade, né? De armar. Esse aqui vai para o meu amigo Jean Batera, de Belém do Pará. Quem quiser fazer esse orçamento é só entrar no Zap 7381983816, que a gente faz o orçamento. Envia para todo o Brasil. Valeu galera? Deus abençoe vocês.